Ah, se ninguém fez, não vai dar certo. Essa é a frase que eu mais amo ouvir na minha vida. Se não, acho que é a história da minha vida, né? Chegando aí, ele não tem ninguém com... É, eu acho que a minha vida... Minha carreira inteira foi pautada por isso, né? Quando eu ouço essa frase, é exatamente o que eu vou fazer. Se ninguém fez porque não vai dar certo, é aquele produto que eu vou subir e eu subo rápido. Vocês sabem um pouco da minha história. Eu subo bem rápido, até pra ninguém ter a mesma ideia que eu tive, né? E aí vai. O Lalo é um grande operador de restaurantes, tem uma história incrível nesse setor de longos anos. Eu posso dizer que ele é das antigas e a gente vai explorar. Ele já comprou, já vendeu, já franqueou, já fez de tudo que você pode imaginar nesse setor de gastronomia. A gente tá aqui hoje, como sempre, no Food Nation Cast, explorando a história de um grande player, de um grande operador e buscando tirar ouro pra você da nossa audiência. Tira ouro, coisas que você vai conseguir utilizar no seu dia a dia. Minha missão aqui é justamente extrair da história do Lalo tudo que a gente pode aproveitar de melhor pra você, que tá aí, que tá operando o seu negócio, que é meu aluno, que é meu mentorado, que é da nossa audiência, que tá lutando no dia a dia com o seu restaurante. Essa é a minha missão. Extrair isso e levar pra você. Então, eu sugiro que você toque nesse botãozinho, se você estiver no YouTube, que é o botãozinho de se inscrever no canal, porque às vezes os caras escutam o programa inteiro, vê todos os 600 vídeos que eu tenho no canal. E não faz o likezinho. É, e não escreve, não se inscreve. Ou no Spotify, você dá lá, segue, toca no botãozinho de seguir no Spotify, que você vai ter os melhores conteúdos de gestão de um negócio gastronômico no mundo inteiro, falado em português. Eu não sei se em inglês deve ter algum conteúdo melhor, mas em português... Eu sou muito bom. Eu me garanto. Lalo, o maior prazer ter você comigo aqui. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios do Food Nation Cast. Eu queria que você me desse um contexto atual das suas operações, antes da gente começar a explorar o seu passado, a sua história. Eu sei que você tem uma longa história disso, eu quero puxar todos os elementos dessa sua história, mas queria para a galera te conhecer, que você desse um contexto dos seus negócios atualmente. Você quer que eu fale para trás ou atualmente só? Não, fala do atualmente, depois a gente vai começar a puxar lá para trás. Então, primeiro, o prazer é meu. Só para a galera ter um escopo de quem é o Lalo hoje. Ótimo, o prazer é meu. Obrigado, uma honra gigante estar aqui. É o seguinte, hoje eu opero algumas marcas, minha base geralmente é jardins, eu tive muitas casas no Itaim, tive no Brasil inteiro, na verdade, mas hoje basicamente eu estou nos jardins, eu estou em Higienópolis, eu estou em Campinas. São Paulo, tá, galera? São Paulo. Eu opero algumas marcas, minha base sempre é alta gastronomia, eu acho que uma marca da minha carreira, 34 anos de carreira, é a viabilização. Eu sempre busquei trazer alta gastronomia para o público em geral. Eu acho que a primeira história disso, talvez em São Paulo, foi o Limone em 95, que foi uma primeira casa de altíssima gastronomia. Vamos falar do Limone, mas hoje você opera quantas casas e quantos funcionários você tem? E só para a gente ter uma ideia do... Hoje eu opero nove, deixa eu fazer conta aqui, eu opero umas nove casas, eu tenho em média 35 funcionários por casa, todas, apenas uma fora de São Paulo, uma em Campinas, em dois grupos diferentes. Com quais marcas? Quais são as marcas? Eu tenho o Lute. São quatro marcas, né? Eu tenho o Lute, tenho o Capanema, que abriu há pouco. Agora o grupo Lute adquiriu, fez uma parceria com o Mila, que também está partindo para a expansão. Aí no outro grupo, eu tenho o Virô Bistrô, eu tenho em Campinas, o Virô. Nós temos o Telefone Speak Easy, que é com o Fernando Sommer, que era dono da Casa 92. E a gente está partindo para a expansão de todos os lados, né? Fernando Sommer é seu sócio no Speak Easy. É, ele é um dos sócios lá. E aí nos outros negócios, é um grupo do Virô Bistrô e do Telefone, e outro grupo do Capanema e do Lute. É, o grupo Lute, eu faço a gestão, eu fico básico, a minha central é o Lute da Oscar, onde eu fico mais, né? O Lute é um restaurante italiano. É um italiano. E o Capanema, qual o estilo? O Capanema, ele é um casher, ou kosher, né? De alta gastronomia, mediterrâneo, e sem estar errado, é o primeiro kosher de luxo mesmo, de uma culinária bem diferente, sem ser culinária judaica. A gente tem todos os métodos kosher de manipular a comida, a gente tem o Rabino, os machiguia, que tomam conta das cozinhas. Ah, que legal. Então, a sua clientela é 100%? Não, 80% e 20% goi, né? Mas a gente tem todo o sistema, né? O machiguia fica lá o dia inteiro, que é o assistente do Rabino, a gente não abre a casa no Xabá, na sexta-feira, a gente fecha a sexta-noite. Nossa, que interessante, não sabia disso. E sábado, a gente só abre sábado depois do Xabá, às sete e meia da noite, e aí funciona normal. Só que, como ele já tem esse costume milenar, eu sou diferente dos outros, né? Domingo à noite, a gente está cheio, né? Segunda, entendeu? Então, o ritmo é diferente, mas é muito legal. Já pulando, antes de falar do Vira o Bistrô, que eu fui lá, que eu conheci, que é muito interessante, que é o tipo bistrô. O Capanema você foi também, né? O Capanema não. Foi? Foi, eu te vi lá. Você não lembra? Eu não falei com você, mas eu te vi lá, eu estava numa reunião. Capanema. Na Barante, do lado do Alex Atala. Ah! O Capanema, do lado do Alex Atala. Acho que você foi almoçar lá. Sim. Se eu não me engano, eu te vi lá almoçando e eu estava em outra reunião. Nossa, cara, então eu estou ficando velho mesmo, porque eu vou esquecendo as coisas. É que você vai em muito restaurante, cara. Mas você foi, acho que você foi sim. Mas deixa eu te falar, o Capanema, qual é o desafio de você montar um restaurante com essa especificidade? A conta fecha? A conta fecha. Eu sou bisneto de judeu, né? Eu gosto muito da cultura judaica. Eu sempre tive essa vontade. Antes da pandemia, eu estava montando um casher, lá onde era o Levan antigo, não sei se você lembra. E aí veio a pandemia, quer dizer, travou tudo, a gente não conseguiu fazer mais nada. Aí surgiu essa oportunidade no grupo, no grupo que eu faço a gestão lá das casas. E aí a gente foi para frente, né? A gente falou, pô, vamos encarar, porque é legal, é um buraco de mercado enorme, né? Acho que a minha carreira inteira foi pautada por buracos de mercado, né? É o que eu busco na minha vida. Quando você fala buraco de mercado enorme, é o que? Se quiser se aproximar um pouquinho... Não tinha, né? Não tinha, você não tinha um similar. Eu não tenho um similar ao Capanema no mercado. Você não tem um casher de alta gastronomia num lugar super exclusivo. Mas operacionalmente ele é desafiante? Ele tem um custo maior pelo fato de ser... Não, o custo não. É basicamente o mesmo. A diferença é o Rabino mesmo, né? O Machiguia. É esse cuidado que o cara verifica, que ele olha, ele acende o fogo, ele quebra o ovo, essas coisas particulares. Mas o que é mais caro são os produtos, né? O produto caxera, ele é mais caro que o produto normal. Então, o CMV é mais alto, mas também você cobra mais caro no cliente. O preço médio também é mais caro. A gente aumenta... A gente tenta, né? Como o DNA, do que eu acredito, é viabilização, até por ser comida caxera, a gente tenta chegar o máximo possível num preço normal. Mas tem coisas que não dá. O creme de leite é muito mais caro. Algumas coisas são muito mais... É muito mais, mas vão dez vezes mais, não é uma vez mais caro. Então, mas mesmo assim, eu tento driblar na ficha técnica de alguma maneira que fique mais fácil de andar. Então, fica inviável, né? Mas ele é bom. E o... Você falou que é o primeiro restaurante exclusivamente caxé. Não, não. Com esse modelo, com o modelo de alta gastronomia, mediterrâneo, aqui no Brasil, né? Com outro contexto, né? Geralmente eram restaurantes familiares, era uma comida judaica, entendeu? Era diferente. Não tinha esse... Essa coisa desse glamour em cima não existia. Tá. Não, eu estou perguntando no sentido de que tem concorrência, então, com esse... Desse tipo de restaurante para você. Eu acho que agora vai... Ainda não. Tem alguns fast food caxera, tem até na Vila Boim, mas como a gente está fazendo, não. Né? Desse modelo. O que eu acho que... O que acontece muito no mercado de gastronomia... Por que ninguém fez? Ah, se ninguém fez, não vai dar certo. Essa é a frase que eu mais amo ouvir na minha vida. Se não... Acho que essa é a história da minha vida, né? Chega na ilha e não tem ninguém com... É, eu acho que a minha vida... Minha carreira inteira foi pautada por isso, né? Quando eu ouço essa frase, é exatamente o que eu vou fazer. Se ninguém fez, porque não vai dar certo, é aquele produto que eu vou subir e eu subo rápido. Você sabe um pouco da minha história. Eu subo bem rápido, até para ninguém ter a mesma ideia que eu tive, né? E aí vai. E aí agora... Aí você abre uma porteira gigantesca, né? Eu acho que vão vir vários restaurantes assim. É. Não, é bem interessante. Eu estava pensando no sentido de que... Se você tem o custo do produto que é mais alto, você é obrigado a vender com um preço mais alto. Mas se você tem concorrência no mercado, você passa a brigar para o preço também. Você entende se você está num cliente que já está acostumado a isso? Ele vai pagar porque ele sabe que é mais caro. Você vai numa padaria kosher, ela é mais cara. Não tem jeito. Então, ele já está... Basta você apresentar um bom produto e ser honesto, né? Ser honesto no que você entrega, né? Quando... Antes de eu montar... Ah, produto kosher... A restaurante kosher não dá certo porque você está louco lá. Você vai fazer isso aqui. Cara, deixa eu falar... Que nem quando eu fui trazer... Quando eu liberei o absinto, né? Que estava proibido no mundo inteiro. Eu ouvi de 8 milhões de pessoas que a NIS... Ninguém tomava anis. Nós lideramos o mercado por dois anos de bebida alcoólica, né? Quer dizer, eu montei um bar de 600 lugares de absinto. Tinha a fila na porta de segunda domingo. Você vai ouvir o que os outros falam, bicho? Eu desisto. O absinto que, inclusive, foi proibido, né? Para quem não sabe, conta um pouco da história da proibição do absinto. Então, o absinto foi... Ele nasceu em 17... Eu já estou indo para a história sem a gente terminar de dar o contexto dos seus negócios. O absinto, na minha vida, eu acho que é um podcast à parte, né? Nosso, né? O absinto foi uma mudança na minha vida pessoal como empresário total, né? Eu tive a ideia de... Eu sempre estudei muita história na minha vida inteira. Eu sempre fui um... Eu queria ser arqueólogo e eu acabei caindo em restaurante, né? Eu sempre estudei muita história, muita história. A fundo, eu leio muito até hoje. E eu sabia muito de absinto. Eu sabia muito da história do absinto, mas na minha cabeça... Resume a história do absinto em uma frase. O absinto é um produto... Uma frase impossível, mas é um produto que foi criado como a Coca-Cola. Foi criado como um elixir para o estômago, de dor de estômago que não tinha algo. Elixir para a dor de estômago, tá? Para a dor de estômago na Suíça, né? E por um médico chamado Pierre Ordinaire. O Pernot, que virou a Pernot, Ricardo. O Pernot soube que quando você tomava isso te dava uma excitação, tá? Ele te dava uma excitação. E aí ele pegou, foi lá, comprou o processo do cara, trouxe para Pontalier, na França, e fez a primeira infusão de álcool e se tornou o absinto Pernot. Era assim que é. Hoje o Pernot é Pernot extrato de anis. Antes era Pernot extrato de absinto, tá? Em começo de 1800. Essa bebida, o que acontecia? A pessoa ficava... Era uma bebida estimulante, só que tinha muito álcool. Ele tinha 68 graus de álcool. É isso que eu ia te perguntar. 68? O original tinha 68 graus de álcool, né? Então o que acontecia? O cara bebia... Só para referência, uma cachaça tem quanto? 40. Uma vodka... Depende da vodka, mas a média é 40, 30, é sempre assim. Cara, 68. A diferença é o seguinte, se você tomar quatro cachaças de 40 graus, eu fico completamente maluco. Se você tomar quatro absinto, você fica bem. Esse é o perigo, porque tem 28 graus a mais, porém, ele tem uma erva que chama Artemisia no absinto dentro, que é alfibeta, tudo, né? É meio complexo de explicar. E ela é muito estimulante, muito estimulante. Então ela quebra um pouco o seu porre por um período. Como toda droga, entre aspas, ela tem uma curva, essa curva do Artemisia no absinto dura quatro horas. Após passar as quatro horas, você, a porrada vem inteira, os 28 graus a mais e você tomou, vem inteiro. Aí fala que o absinto é conhecido como Green Fairy, fada verde, né? Mundialmente. Falando que uma fada verde vem te pegar e te levar para o céu. Na verdade é um médico chegando, porque cara, você tomou 28 graus a mais por dose, entendeu? E é uma loucura. Pô, eu montei um bar de 600 lugares que só vendia absinto. Não sei se você conheceu o LabSan na Faria Lima, logo que abriu a Faria Lima. Era uma loucura aquilo, né? E o absinto depois... Aí o absinto foi proibido em 1905, a 1910 foi proibido mundialmente, não existia mais absinto, até eu liberar, não existia absinto oficialmente no mundo. Você ia para a República Tcheca, você comprava garrafas escritas absinto, só que não tinha lá o Alfa e o Beta Tui Ono, o Artemisia no absinto. Você tinha... É um fake, né? Como se fosse uma essência da brincadeira, né? O absinto oficialmente, ele foi abolido do mundo. A categoria absinto, você tem a categoria whisky, a categoria absinto foi abolida, acabou no mundo inteiro. Eu sempre, de olho nessas histórias, eu fui numa festa de um amigo meu, do Daco, que é arquiteto, e ele sacou o absinto da mão, ele falou, olha, eu comprei numa decilera clandestina, sabe? Aquela malandragem, né? De você... E eu enlouqueci quando vi aquele produto, porque eu amava a história do absinto, eu não sabia que existia uma garrafa física, né? Verdadeira, né? Aí eu cheguei para a festa de umas 20 pessoas, falei, gente, olha isso aqui, ninguém sabia o que era. Eles não sabiam, o absinto era desconhecido no Brasil, como absinto brasileiro era um perfume de boticário e um conjunto que era um tal de ursinho blau blau que cantava, que chamava absinto, enfim, que depois eu descobri essas coisas, né? Aí eu contei para a festa inteira longamente essa história do Pierre Ordinary até a proibição, até o que estava acontecendo naquele dia. De repente, aquilo virou santo graal. Aquela garrafa, todo mundo queria provar por na boca, pô, eu já com sangue na água, né, cara? Você já contou a história com mais intenções. Não, não, é, eu gosto de sentir o astral das coisas, entendeu? Eu vi ali sangue na água, eu falei, cara, eu falei, dá, me dá essa garrafa que eu vou para a Europa ver isso aqui, eu vou liberar esse negócio aqui no Brasil, consequentemente no mundo, entendeu? Ele falou, pô, pega isso aqui, tinha um endereço, eu liguei para a mulher na segunda-feira, a dona da estilaria, falei com o Dona Isabel, eu falei, Dona Isabel, eu estou indo para a Europa falar com a senhora, eu quero trazer para o Brasil. Eu falei, esquece, você não vai conseguir liberar isso nunca, é super complicado, tem um monte de restrições e tal. Falei, eu estou indo para aí. Quarta-feira, eu estava pousado na Europa, sentado com ela, negociando, eu falei, olha, a lei brasileira são 54 graus, uma lei de Jânio Quadros, eu falei, produza para mim, por favor, 12 garrafas, 12 garrafas com 53, porque tem uma volatilidade de álcool, quando carrega, ele sobe de 0.8 para mais ou 0.8 para menos. Vamos garantir no 53. Vamos garantir no 53, eu vou entrar, e aí eu entrei na agricultura para a liberação. E assim, eu falei, cara, será que eu vou entrar? Como é que eu vou, que categoria eu vou pôr? Eu falei, pô, eu vou inverter o jogo, eu vou pôr licor, eu vou liberar como licor, licor de anis, que é uma das 14 ervas do absinto, né, que é mais predominante, ele é verde, por outras coisas, e eu vou registrar absinto na fantasia. Então, eu inverti o negócio, aí eu entrei, deu 10, 12 dias, a agricultura me liga, que dá o selinho da bebida, falou, Zanini, liberamos a bebida, você pode vir pegar aqui, seu certificado, pô, liguei para o meu assessor de imprensa, falei, Cláudio, é o seguinte, o limone bombando, era o centro de São Paulo, aquele restaurante, falei, Cláudio, eu vou fechar o limone, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa de arrebentar. Nós liberamos o absinto no Brasil, na América Latina, e provavelmente no mundo, oficialmente. Pô, vamos arrebentar, fizemos uma super, eu sou o barman formado, né, pela ABB, eu falei, vamos fazer, vou fazer uma mega explicação, eu mandei fazer kit, garrafa de bolso, colher, copo, toda memorabilha, trouxe todo jornalista, fiz uma super palestra na sexta, cara, segunda-feira, bicho, minha vida virou de ponta cabeça, todos os, tudo que apareceu, Brasil é o primeiro país do mundo a liberar o absinto, Estado de São Paulo, o Jornal Nacional, fantástico, o Jô Soares, uma loucura, mas, cara, minha vida, assim, bitomania, entendeu? E aí, de repente, cara, eu me vi com um negócio, que a mulher conseguiu produzir 700 caixas, o meu primeiro pedido, deixou a velha louca. Não, meu primeiro pedido foi com seis containers, eu falei, cara, o que eu faço? Eu não tenho como fazer, então, eu comecei a vender cota, entendeu? Então, você podia comprar seis garrafas, e tudo em adversary, porque tinha que entregar, e aí teria que vir de navio, eu falei, eu vou embarcar de avião, aí me juntei com o importador, importante aí de bebida, um cara da época, falei, cara, me ajuda, que eu estou perdido, eu fui dar um tiro de revólver, e saiu um canhão, entendeu? Então, e aí eu fui trazendo devagar, colocando, fechei uma parceria com vários grupos grandes, exclusividade, e o negócio virou um boom, assim, sem precedentes. Nossa, que sensacional. E está liberada desde então, está liberada até hoje, e eu acabei ganhando empresário do ano por causa disso. Esse que ano que foi? Eu liberei ele em 98, e eu fui empresário do ano 2000. Caraca, cara, fui empresário do ano? Fui empresário do ano, em gastronomia. Em gastronomia, pô, que legal, por conta desse... Por conta do absinto, mas por conta desse restaurante, quantos lugares tinham? por conta de tudo, toda a história do absinto, porque deu muita medida, Mas você transformou o Limone num restaurante... Não, não, Limone fechou o Limone. Eu montei um bar de 600 lugares, quando a Faria Lima abriu, lembra que ela abriu? Ah, lembro. Quando ela abriu, eu peguei com o Ângelo Leuzzi, falecido, que era do Rose Bombom, o Ângelo é meu amigo, ele tinha um terreno... Eu fiz um projeto com o Ângelo lá na... Gênio, né? Lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Ah, base? É. O clube base, que era o antigo Danúbio. Hotel Danúbio, era a sauna do Danúbio, né? Depois eu te conto com calma que ele me levou lá, falou lá, vamos fazer nós dois isso aqui, que eu estou com medo. Ele é um gênio, né? Ele era fora da média. E aí o Ângelo estava com esse terreno que ele tinha... Ele é um puta visionário. Ele estava com esse terreno e falou lá, você não quer fazer alguma coisa? Ele falou, Ângelo, vamos fazer um bar de absinto. Só ele falou, cara, você estava absinto. Ah, entendi. Esse foi o Labsan. Labsan. Aí pusemos 600 lugares, o Labsan, ele abria cinco horas da tarde com uma hora de fila de segunda a domingo. Era uma... Aí na porta eu montei o Lecaipirinha, que foi o primeiro bar que enalteceu a cachaça. A cachaça não era uma coisa legal, né? Então eu... Nós desenvolvemos uma cachaça que chamava Tara, que foi a primeira cachaça tridestilada do mundo. E a gente montou o Lecaipirinha na porta e fez um bar com 40 caipirinhas. E os pratos... Eu peguei os pratos de butiquim, tradicionais, clássicos, e montei como se estivesse dentro do fazano. abertura, torresminho, torre e tudo, sabe? Cara, foi um... Era um caos. Era um caos total. Cara, que legal. O Lalo, mas então... Na verdade, eu já me perdi do contexto inicial, porque você falou do Capanema, você falou do Lute, você falou do... Virou bistrô, do telefone... A gente nem entrou muito nesse assunto. O telefone é a Spikizy, e o... E o Virou bistrô é um bistrô. Virou bistrô é uma história muito curiosa. Eu montei ele em 2003, se eu não me engano, 2003, 2004, numa consultoria com uma pessoa que é um anjo que apareceu na minha vida, né? E esse cara me ajudou muito, é o Sr. Juarez, que eu tenho muito carinho por ele. Até era um momento bem complicado da minha vida, e eu fui fazer uma consultoria, e era uma casa mineira, chamava Vila Rica, e ele falou, ah, sou seu fã, queria que você abrisse... Porque eu sou um criador de conceito, como eu já te falei. Eu queria que você criasse um conceito, sempre quis ter uma casa assinada por você e tal. E aí eu acabei, ele era mineiro, eu falei, depois que eu criei a casa, eu falei, pô, Sr. Juarez, vamos... O Sr. Mineiro fala muito e virou, né? Eu falei, vamos virar bistrô, já que era um mineiro. Ele falou, nossa, genial, vamos fazer, e foi um super boom, a casa explodiu, nós ganhamos, na época, prêmio de gastronomia, de melhor restaurante na época, era um prêmio ainda no Unique, e a gente ganhou também a melhor venda de vinho no metro quadrado de São Paulo, porque a gente falou, é uma casa que vendia 20 mil, foi para 300 mil em um mês, entendeu? E aí lá dentro eu criei a minha primeira tartiferia, o primeiro grupo de trufa que eu criei dentro do Viro Bistruto, tinha uma tartiferia dentro, tinha uma tartiferia São Paulo já, e dali eu fui desenvolvendo toda a história da tartiferia, até ficar, a gente virou o maior player de trufa. Hoje eu estou fora do grupo desde 2015, é uma casa que eu criei ela em detalhes, era minha, não tinha sócio, não tinha nada, eu criei todo o grupo de tartiferia totalmente nos detalhes, eu sou muito detalhista, aí depois se você quiser eu te conto uma história para trás que você vai entender. É a mesma tartiferia que abriu o Limpinheiros agora, é a mesma... Essa casa nasceu comigo, eu realmente não tinha sócio, o grupo tartiferia nasceu comigo, eu desenvolvi todos os produtos, eu desenvolvi a marca, toda a memorabilha, todo o visual dela, tudo eu fiz sozinho, depois eu fiz no Viro Bistruto, no primeiro, tem um monte de foto, um monte de coisa legal. Mas como que era? Era uma tartiferia dentro do Viro Bistruto? É, o Bistruto, ela era uma casa mineira, eram duas casas, e aqui à esquerda era o Viro Bistruto, tinha um gazebo de vidro grande e à direita era uma tartiferia, São Paulo, do lado. Então tinha os produtos, já só que era... Ah, entendi, o mesmo imóvel, mas era separado, tá? É, você imagina duas casinhas mineiras, uma maior e uma menor, tipo ouro preto, sabe? Tipo o Paraty. E aí eu comecei a desenvolver produto. E aí eu peguei muito gosto naquilo, então eu comecei a fazer, eu tinha uma tartiferia dentro da minha casa, basicamente eu desenvolvia, eu fui para a Itália aprender como fazia as coisas, como é que manipulava e tal, e eu aprendi a fazer manteiga, aprendi a fazer azeite, aprendi a fazer molho. E aí o que eu fiz? Eu fiz pela primeira vez na história de trufa, eu viabilizei, eu consegui baratear muito o custo das coisas, e eu consegui, eu fiz uma linha brasileira inteira, então eu tinha geléia de morango, tinha brigadeiro, e eu fui desenvolvendo um monte de coisa, tanto quando eu abri a primeira, o meu prato carro-chefe era um PF, com trufa branca, entendeu? Que era basicamente para chocar, tanto que eu fui, a internet me destruiu, como é que você põe trufa num PF e tal? Eu deixei vir um monte de porrada, como eu que respondo tudo, você mandar no meu Instagram, eu mesmo respondo, mas você sou eu mesmo. E aí começaram, eu falei, gente, calma, trufa é uma comida que é de porquinho, não é nem de cachorro, é uma comida nativa dos porcos, e trufa é uma coisa de camponês, é uma comida simples, ela se tornou luxuosa. Tanto que eles tiraram os porcos porque eles comiam as trufas. Eles comem, porque o cachorro ele brinca de bolinha, o porco se alimenta, então você não consegue ele, isso é um porco selvagem, não é porquinho fofinho, entendeu? E eu falei, é uma comida de camponês, então ela é uma comida, como ela é muito rara... Mas você conseguiu fazer a trufa no Brasil? Não, não, eu trazia a trufa da Itália e eu produzia no Brasil, eu queria a inteligência de fazer os molhos, de baratear os molhos, por exemplo, tá? Ah, mas você trazia a trufa da Itália? Sim, trazia a da Itália. A trufa mesmo? Sim, trazia a trufa da Itália, seca, in natura, eu tinha algumas parcerias na Itália, aí, quando eu introduzi a linha brasileira e consegui baratear muitas coisas, por exemplo, uma manteiga de trufa custava, sei lá, quando eu comecei, 550 reais, eu consegui entrar no mercado a 200 e tanto, entendeu? Com a mesma potência, então eu fiz uma coisa, foi muito legal e eu saí do grupo em 2015. Só de curiosidade, como é que você faz a manteiga de trufa? Ah, mas isso é pergunta de um milhão de dólares, né? É, é, é. Você não tem mais a trufaria? Essa pergunta todo mundo me faz, Você não tem mais a trufaria? Mas eu continuo fazendo, né? Eu continuo fazendo. É porque eu gosto muito, sou muito ligado nessas questões. Eu te ensino offline. Não, porque, eu te pergunto isso porque, só de curiosidade, mesmo, eu fui lá, né, para o Piemonte, a gente foi, enfim, fui duas vezes já fazer com o Giuseppe Gerundino, não sei se você conhece, da Academia Gastronômica, e a gente ia atrás desses negócios, desses ingredientes. É muito legal, né? Enfim, de trufa, e a gente foi atrás das trufas e tal. E, putz, eu sou apaixonado por trufa, adoro. Você já comeu requeijão com trufa? Não, requeijão não. Eu vou fazer, me lembre, você gosta de requeijão normal? Gosto. Eu vou fazer para você um, que você vai enlouquecer. Eu fui até na Feira de Alba, Feira Internacional de Alba, que é onde os caras selecionam as trufas e não sei o que, e aí a gente comeu, fatiava a trufa em cima do macarrão quentinho, e era delicioso. Mas os caras lá, alguns dos produtores desses produtos de trufados, que eles chamam, que é o azeite, a manteiga, não sei, por isso que eu te perguntei exatamente da manteiga, porque o cara falou, não, o azeite, não sei o que, cara, não tem trufa aí. Os caras falaram, cara, não tem trufa no azeite trufado. Zero trufa. É um negócio químico que eles colocam lá e vendem como azeite trufado. Depende da maneira como você... Bom, enfim, isso é muito complexo. É, assim, foi o... Foi muito complexo. Então, aí eu passei... Eu particularmente gosto. Acabei de fazer um podcast com o Tadashi. Ele falou, salmão, como é que ele fala? Atum trufado no meu restaurante. Não é, então. Não, o pessoal da atum da astronomia não aceita, né? Se não for in natura, isso é isso. É, mas eu particularmente, até o azeite trufado que me falaram que ele não é verdade, não é realmente da trufa, eu gosto. Então, para mim... Tem que falar como é que você gosta. É, o que importa é o gosto. Mas vamos voltar um pouco para trás. Olaro, você... Antes, bem lá atrás, então, você já tinha um... Como que você começou? Tipo, a gente já tem o contexto atual dos seus negócios. Você falou que tem 35 restaurantes, 9 unidades, não sei o quê. Tem um monte de gente trabalhando com você. Mas lá atrás, como é que você começou nesse negócio? Você se dedicou? Você estudou esse assunto? Então, deixa eu explicar um pouco da minha vida. Eu vou tentar ser bem rápido para você entender. Não, senão não anda. Eu venho... Não, mas conforme você vai explicando, eu vou te explorando... A minha vida... Para tirar valor para a nossa audiência. Eu tenho um monte de sorte na minha vida desde o dia que eu nasci. Eu nasci modelo, na Johnson, já fazendo propaganda, e eu fui modelo muitos anos. Eu sou de uma família de imigrantes italianos. A minha família é de ceramista. Meu bisavô era a dupla de ópera do Caruso. Nós tínhamos cerâmica no Vênia. Então, eu vivi na coisa estética a minha vida inteira. A coisa da perfeição, da beleza. Minha mãe era uma grande decoradora. Minha mãe está com 85 anos, mas era uma decoradora muito conhecida na época. E eu sou filho temporão. Então, eu tive a sorte de viver muito com a minha mãe e aprender a decorar muito cedo. Minha mãe, ela me levava a trabalhar com ela, não tinha com quem me deixar. E ela fala, filho, eu chego uma hora e falo, mãe, já sei fazer, pode deixar. Então, eu, muito menino, já tinha muita noção de estética e decoração e eu vivia com o meu avô que pintava o dia inteiro, fazia vaso. Quer dizer, vivia nessa... Coisa italiana, né, cara? Você vivia no meio disso. No meio desse caminho, eu entrei em confecção com 14 anos com meus irmãos, em estamparia, comecei a aprender moda. Eu sempre fui muito interessado. Eu nunca gostei muito de escola. Eu repeti cinco anos. É gravíssimo, né? Fui expulso de quase todas as escolas que eu passei e eu não conseguia ficar dentro de uma sala de aula. Só que eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre li muito jornal, eu sempre me interessei... Nossa, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho quase 60 anos, né? Então, eu não tinha... Você tem mais, você parece menos. Tinha... Nossa época era Barça, né, cara? Era aquilo. Então, eu li a Barça compulsivamente, sabe? Eu sempre fui muito leitor. Eu também. Meu pai tinha a Barça inteira em casa e ficava... Eu não tinha internet, né? Eu era um curioso, né? Eu sempre fui muito curioso. Só que eu não suportava escola. Eu nunca suportava escola. A Barça, para você que está nos escutando aqui, que não tem ideia do que seja a Barça, era uma biblioteca. Era uma biblioteca. Você é o vendedor Barça. É. Era uma enciclopédia que na sua casa parecia uma biblioteca, né? Porque tinha, tipo, uns 20 fascículos. Era gigante, né? Era gigante. Você lembra quando entrou depois a Colorama que tinha foto? Porque a Barça não tinha foto. A Barça era meio dura, né? É. Parece a Bíblia, né? Era uma Bíblia, exatamente. Então, eu era um leitor de Barça compulsivo, né? E meu pai me informou... Meu pai, meu... Eu sou de duas famílias. Eu sou o Zanini. Minha mãe ficou com o Zanini até os 16 para 7 anos e casou com o Nóbrega, que é irmão do Manuel de Nóbrega. E o Carlos Alberto de Nóbrega é meu primeiro irmão. Só que ele é mais velho, Então, cara, eu tive uma sequência de sortes na minha infância e adolescência muito grande. E o meu pai, padrasto, o melhor amigo dele era o Fabrício Fazano. E a melhor amiga da minha mãe era a dona da Vitória. Então, eu sempre vivi no meio da gastronomia e da beleza, né? A vida inteira eu vivi dentro do Fazano, desde pequeno. Vivi no Vitória. Meus tios são donos da Camelo, pizzaria. Então, sempre foi esse negócio. E aí montou esse recheio, né? Eu acabei entrando em moda com 14 anos, 14 para 15. Fui trabalhar com a Glorinha Calil com 18 na Fioruti. Aí eu passei pela Análise da César, Traude, Tufi Dueck. A Fórum Confecções foi minha grande escola. Eu cheguei a gerente da Fórum, que foi uma empresa que foi vendida por milhões. E o modelo Fórum, eu uso ele até hoje nos meus restaurantes, né? Aí eu ouvi uma frase quando eu era menino do meu pai, Zanini, que ele falou, primeiro você aprende a vender, depois você escolhe sua profissão. Porque senão você vai ser um médico ruim, você vai ser tudo ruim, se você não souber vender. Então, saiba vender qualquer coisa. Mas qual que era o modelo Fórum? O modelo Fórum era o seguinte, modelo de varejo, né? Eu falo que eu não sou... Todo mundo, ah, você é restaurante? Não, eu sou varejista. Ponto. Eu fazer uma comida bem feita, entregar bem feita, é minha obrigação. Isso hoje não existe mais. Quando eu comecei, no final dos anos 80, beleza, você até podia brincar de ser ruim. Hoje não tem mais. Hoje você é bom, ou você é bom, você está fora do game. Ainda mais no bairro que eu trabalho. Sim, é com moda. Se ser bom é com moda. Qual é o meu modelo? Parte daí, né? O modelo que eu faço nos meus restaurantes é o modelo de loja. É estoque, tem vitrine, troca vitrine, precisa trocar o cardápio dez vezes eu troco, eu não estou nem aí, entendeu? Mantenho o que tem e vou virando rápido. Eu não fico, ah, agora eu vou fazer cardápio de verão. Agora, não. Eu não estou nem aí mesmo, entendeu? Você pode ir em uma casa, tipo, você pode ir no bistrô, eu posso mudar o cardápio dez vezes no ano, dane-se, eu não estou nem aí. Ah, o poupável vende bem, deixa. Ah, esse aqui não está vendendo, tira. Eu não esquento uma semana com problema. Não esquento, sou muito... Eu aprendi a delegar muito menino, eu não acredito em pessoas... Mas o modelo, o fórum que você está falando é de... É de loja, varejo. É de selecionar os itens que você está vendendo baseado numa matemática de... Ela tinha o fashion e o básico, né? O básico sustentava a empresa. Então, digamos que o básico seja 80% e o fashion eram as criações do Tufi que faziam a moda, o negócio ser legal. Eu tenho esse modelo. Eu faço coisas para estar na mídia, para brilhar, mas o meu básico é o que me empurra. Entendeu? Você pode pôr o que você quiser. O que vai vender no final do mês é um filé, é um ravioli... Ou seja, os 80% e 20%. Os 80% é o que mantém o seu negócio, mas os 20%... Mas você precisa ter o fashion. Você precisa ter o fashion. O cara... Ah, não vou fazer, tem que fazer. No seu restaurante, nos seus restaurantes, como que isso se traduz de que maneira? Eu não quero. De que maneira? Pega o que eu fui. O Virobistro, por exemplo. Como que isso se traduz lá? Você pega... Por exemplo, você pega, faz uma releitura de um poavre. Por exemplo, eu não gosto muito de releitura, mas você faz uma... Então, vamos falar de fashion, tá? Você faz uma releitura no fashion. Então, eu tiro a pimenta verde e faço um creme com tal ou tal e coloco aqui dentro e lanço um poavre como se fosse uma coisa fashion. Se ele não pegar, cara, eu tenho o poavre básico aqui. Volto o poavrezinho e você tenta outra coisa. E tenta outra coisa. Mas a minha base, poavre, brûlê, escargot, tá lá. Ele vai estar sempre lá. É, porque eu reparei que é bem cardápio de bistrô francês mesmo, né? Você encontra as coisas todas... O bistrô foi um estudo de mercado, tá? Eu sou, como eu te falei, eu sou muito estudioso, sou muito CDF. Tudo que eu fui ruim na escola, eu sou CDF no que eu faço, entendeu? Então, como diz o homem, você é o cara mais louco e mais careta que eu conheço, né? Porque assim, louco porque eu estou sempre tento estar à frente do mercado, mas eu também não posso errar, eu não tenho herança, entendeu? Então, eu tenho que correr atrás do meu dinheiro e eu trabalho para fazer dinheiro, entendeu? Então, hoje, você fala assim, qual é o seu diferenço? Pessoas, eu tenho muito essa pergunta, pessoas, casas, todas, as cento e tantas casas que você montou no Brasil e no exterior, por que todas sempre foram lotadas? Eu sei e não sei responder essa pergunta. Eu sou um cara da frente, né? Eu não sou, eu já conversei isso com você, né? Eu não sou, eu não sei tudo que você sabe, mas de frente, desculpa, difícil me pegar, entendeu? Eu loto qualquer restaurante. Você diz a criação do conceito. Não, o conceito já é básico para mim, eu já peguei casa. Você já criou um monte de conceitos, né? No Brasil e no exterior, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, já muitos. Existe algum processo, Lalo, de criação de um conceito de restaurante? Você conseguiria enumerar, assim, para quem está nos assistindo agora, falar assim, putz, eu quero criar um conceito, tenho uma ideia aqui. Então. Mas o cara não tem uma metodologia, o cara não tem um processo, não tem um passo a passo de criar um conceito de um restaurante legal. O que você poderia compartilhar sobre esse assunto? Eu tenho, como eu estudo muito, e eu tenho muitos conceitos, obrigado, eu tenho muitos conceitos criados já, porque eu acredito muito em buraco de mercado. Cara, eu sou, minha carreira inteira foi buraco de mercado. Você sabe que na minha primeira casa, por um erro da cozinha, eu acabei tendo a sorte de inventar um hambúrguer de picanha. Eu fui a primeira pessoa a fazer hambúrguer de picanha no Brasil. e acabou, o cara moeu a minha picanha e eu, era uma coisa, eu estava duro, eu falei, bicho, vamos grelhar, isso vai fazer um hambúrguer, era um produto, não existia hambúrguer disso, era hambúrguer, era hambúrguer, mundialmente. Aí eu falei, pô, eu pus na porta, você não tem a luzinha na porta, eu pus novidade, hambúrguer de picanha, explodiu, e aí eu falei, pô, está mais fácil do que eu imaginava. Voltando ao conceito. É um desses... É sorte, né? Sorte. É, mas é um desses que você falou, que deu certo, você pum, aí a mídia vai em cima. Pois é. E aí, o conceito que eu faço, eu tenho 100 buracos de mercado guardados comigo. O que você chama de buraco de mercado? Coisa que ninguém fez. Mundialmente. Eu pesquiso mundialmente. Antigamente era mais difícil, hoje é muito fácil. Hoje, acho que a gente tem... A gente tem muita informação na mão, o cara tem que pesquisar. E eu pesquiso, quando eu vou fazer um projeto, eu pesquiso se tem similar, eu odeio copiar. Eu pesquiso se tem similar e eu mando bala. Aí, como eu vou te atender, então eu vou pegar o Zé da Silva. Ele falou, Lalo, eu quero que você crie um conceito para mim. Se eu não criar uma coisa que vista, eu não posso chegar na casa dele e falar, olha, esse seu quadro do casamento é cafona. Porque ele não vai conseguir entrar na casa dele, você está entendendo? Então, eu tenho que criar o conceito que eu acredito, mas ele tem que vestir no Zé da Silva. Ele tem que saber operar aquilo. Então, quando eu sento com o cliente, eu primeiro, eu fico umas três... Mas porque você, até hoje, faz isso profissionalmente. Eu faço muito isso. Você faz a criação do conceito para outras pessoas, para pessoas que te contratam para isso? Eu faço para grandes grupos. Eu faço muitas casas que você conhece hoje, estou no mercado, foi eu que criei que eu não apareço, porque eu tenho cláusula de sigilo. Casas premiadas, entendeu? Para grupos premiados, né? Eu tenho dois grupos que eu sou apaixonado no Brasil, eu trabalhei para os dois já, que eu não vou falar o nome, porque senão você não sabe as casas que são, mas que são incríveis, né? São incríveis, que eu amo esses dois grupos. E eu já fiz conceitos quieto por trás deles, entendeu? Me contrataram com cláusula de sigilo e tal. Lalo, cria para a gente que a gente não está conseguindo sair disso aqui que a gente está pensando. E criar o conceito para um restaurante é o que exatamente? Eu crio tudo. Eu acho interessante, porque de repente tem alguém que possa se interessar até nessa profissão. Dá uma dica para alguém que quer criar um conceito de um restaurante, seja para ganhar dinheiro criando o conceito, seja para criar um conceito do seu próprio restaurante. Olha, a maior história que eu comentei agora há pouco, o Virou Bistrô, foi um conceito criado numa reunião. Vamos virar bistrô? Então, o Virou Bistrô hoje... Tudo bem, essa é a ideia genérica, mas aí o... Aí eu criei o conceito. Então, o Vila Rica virou bistrô. Eu mantive as coisas, no caso do Virou Bistrô, eu mantive as coisas do Mineiro e virou bistrô. O Tubaína virou bistrô. Então, você vai lá, tem coisas do restaurante antigo, mas isso é um conceito. Isso dificilmente você acha. Então, por exemplo, eu quero criar o Limone, por exemplo, que foi o que eu criei em 95. O Limone foi o primeiro restaurante, um formatão de restaurante, de altíssima gastronomia. Tinha trufa, tinha tudo que tinha no fazano, tinha no Limone. Completamente voltado para o jovem. O jovem não ia a restaurante em 95. Ele ia em algumas coisas legais, mas um restaurante, ele ia para os pais. Ele ia em lanchonete, ele ia comer pizza, ele achava um saco. O Limone era legal. O som era, foi um conceito criado na época. A decoração, a luz, o som, o bar era mais alto. Hoje você fala isso, todo mundo tem, mas na época ninguém tinha. Não tinha café expresso, cara. Café era no bule. Você lembra disso, né? Café expresso é uma coisa nova no Brasil. Não tinha salmão. A gente vem de uma ditadura, a coisa foi liberando depois do Collor. Quer dizer, eu peguei meio uma piscina azul e fico criando o conceito. O Sushi Company foi o primeiro sushi com visual diferente do Brasil. O sushi era sushi de japonês. Eu fui a primeira pessoa, o primeiro ocidental, me formei sushi man em Tóquio. Eu fui para Tóquio, fui três vezes para Tóquio, me formei sushi man lá e montei o sushi na porta da Ford Models com visual totalmente arrojado, completamente diferente de tudo que tinha no Brasil. Meti mesa na calçada, pus o sushi man de óculos escuros no almoço, com os caras bonitos, todos brasileiros e cheio de modelo bonito sentado comendo. Foi uma febre. Eu levava sushi na mesa, as pessoas não sabiam o que era sushi direito. Eu levava na mesa, tinha cara que mandava passar o peixe na chapa e jogava shoyu no arroz e jogava o peixe na... Era uma coisa surreal, entendeu? Só que a moda andou muito rápido o sushi. Não sei se você lembra do sushi, montei em 92. Foi uma loucura aquilo lá, cara. Foi uma febre. E como eu estava sozinho, eu comecei a dar consultoria de sushi para ninguém saber como fazia, porque também os japoneses não abriam jogo, entendeu? Então, eu fui para Tóquio, eu sou uma esponja, né, cara? Eu fui lá, aprendi tudo que eu queria aprender, entendeu? Entrei em São Paulo Cumbá e montei restaurante dentro de boate, montei Campo Jordão, montei Maresias, montei... Arrebentei, entendeu? Nadei sozinho, né? E esses restaurantes que você montava eram sempre com sócios? Com investidor, é. Sempre com investidor. Eu cheguei a ter 140 investidores sim, muito. Uma loucura, né? Isso aí é... Eu falo, às vezes, eu fiz muita palestra, né? Então, eu conto essas histórias para o cara não errar, porque eu errei muito na minha vida, né? Eu cometi muitos erros e não tenho a menor vergonha... Quais foram os erros que você cometeu nesse rolê de criar tanto restaurante, de ter tanto sócio? Você não tem... Cara, atrás de cada sócio... O que você recomenda para uma pessoa que tem uma expertise de restaurante ou que talvez... Depois a gente pode explorar mais essa questão de criação de um conceito. Vamos supor que o cara criou um negócio e quer expandir o negócio dele, seja com outras unidades do mesmo conceito ou seja criando outros conceitos. Aí o cara quer expandir. Aí tem a opção de ele pegar dinheiro emprestado, que não é uma opção. Tem a opção de... Também é. Do banco é complicado, né? Aqui no Brasil é complicado. Muito. Mas o cara pode ter recurso próprio, que também é difícil, né? Muito difícil. Você tem que convencer alguém da sua família. O cara cai no investidor. Da sua família. Geralmente ele cai no investidor ou num amigo que pode virar um grande inimigo depois. Aí o cara cai no... Eu estava conversando agora mesmo, agora há pouco, com outra pessoa sobre essa questão de equity, né? De você ter o 140 só, ter um monte, mas, cara, que você ter um sócio que tem mais do que 50% do seu próprio negócio é complicado e arriscado. 75 hoje, né? E a gente aprende isso, caiu essa... Que bom. Mas, enfim, é sempre arriscado porque você está sempre sujeito a tomar uma rasteira. O problema maior que eu enxergo, e eu tenho muita janela para falar disso, é o seguinte... O operador... Vamos falar sobre sociedade. O operador, o operador que tem sócio, no primeiro... Meu irmão sempre fala... Meu irmão é um dos caras que nunca perdeu dinheiro na vida, não sei como ele consegue. Ele fala assim, contrato se assina na champanhe. Ponto. O operador, geralmente, assina o contrato depois de dois anos. Isso é padrão de mercado, você sabe disso, você vive isso diariamente, né? E o operador, que é o cara que... Por exemplo, eu sou investidor, eu contrato você para fazer um restaurante. Isso é a base, para mim, do que acontece no Brasil, pelo menos, né? Aí eu te contrato, você foi contratado para ser o Mickey, o cara que aparece, que dá entrevista, eu te paguei para isso. E eu estou aqui para ganhar dinheiro, ok? Só que atrás de mim tem uma família, que tem mulher, tem engenho, tem pessoas frustradas, tem pessoas legais, tal, tal, tal. Aí você estoura, o seu restaurante, você montou o limão e estoura. Aí a minha mulher vira para mim e fala, pô, Marcelo, você pôs dinheiro, ele que dá entrevista. Está brilhando demais. Está brilhando demais. Aí vem o genro dele e fala, pô, o que esse cara faz, eu também faço. Pô, isso é simples, entendeu? Aí o cara que investiu em você, que estava lá estourando de champanhe, começa a te meio tratar mal, a meio, que é o que acontece, quantas bilhões de brigas em restaurante tem isso. Então, eu não vou nem estender, porque você sabe o final disso. Não, mas é interessante essa conversa, porque tem muita gente, eu vou estender. Não, porque tem muita gente que está nesse rolê de achar um sócio, de expandir, porque tem um conceito legal, porque já sabe operar, mas que ele não tem a menor ideia de como arrumar um sócio, que cuidados ele tem que ter, onde estão as arapucas dessa estratégia. Isso é legal, você já passou tantas vezes por isso? até há milhões de vezes. Eu acho que assim, a primeira coisa, se você te trouxer um amigo para dentro, ou trouxer um investidor, ou qualquer coisa, seja muito claro que é um negócio de altíssimo risco. Altíssimo. Você pode virar pó, você pode ficar devendo, você pode ter ação trabalhista, você pode perder sua casa, então, isso tem que ser no dia 1. Se você não falar isso no dia 1, você pode ser que seu amigo de infância vire seu grande inimigo. Sim. Segundo, faça um contrato explicando que você é o Mickey. Desculpe, você que é o Mickey, você é o cara que opera, você é o cara que dá entrevista. Por quê? Não é porque seu ego é grande, é porque você sabe fazer isso. É porque você está dando sua cara para bater. As pessoas não entendem que a fama tem dois lados. É legal ser famoso? Super legal. É legal ser famoso? Não, não é legal. Porque está todo mundo te apontando dentro o tempo todo e esperando que você caia. Isso é um fato, você sabe disso. Infelizmente, as pessoas não gostam muito do seu sucesso. entendeu? Então, se você deixar tudo muito claro para o seu possível investidor, você vai minimizar muitos problemas para frente. Porque a hora que ele fala, querido, está aqui. Eu sou o Mickey, está aqui no contrato. Eu que dou entrevista. A gente combinou isso quando a gente era amigo ainda. A gente combinou. Então, é isso aqui. Se você não quer que eu fique nisso, me compra. Está aqui. Eu vou embora. Não tem problema nenhum. Está tudo certo. E faça isso rapidamente. Porque senão você vai vir... O que acontece que eu pego muita consultoria hoje em dia, hoje eu tenho menos tempo, mas eu pego consultorias para fazer. E eu já vejo que os caras não se falam. Os caras não se cumprimentam. Os caras eram amigos de família, amiga. Brigou a família inteira. Brigou todo mundo com todo mundo. Quer dizer, por quê? Porque lá atrás ninguém olhou o que tinha que fazer. E aí, pô, mas o cara fica lá sentado bebendo com os amigos. Cara, isso é chato. Você acha que todo mundo gosta de sentar e beber todos os dias? Isso é um personagem. Isso é um cara que tem que existir. O cara tem que estar na mesa. O cara tem que falar. O cara tem que mandar um pratinho. Pô, você fica mandando comida de graça para os outros? Fico. Porque faz parte do marketing que eu fiz a minha vida inteira. É o que eu sei fazer. Você tem que olhar a última linha. Você dá lucro ou não. Se eu vou ser o primeiro a parar de dar, se o meu financeiro virar para mim e falar, olha, isso aqui não está dando lucro. Vamos dar só 20 comidas? Está tudo bem. Se entendam. Façam uma coisa clara, transparente, honesta. Dorme bem. Entendeu? Eu acho impossível. Os dois têm que dormir bem. A hora que um para de dormir bem é a hora de vocês sentarem e pôr uma pedra em cima para resolver ou para sair um de cada lado. Senão, o restante vai quebrar. É certeza. Ou seja, alinhar com o sócio a expectativa, né? Pois é. E você respeitar. É possível. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lalo. É possível um cara que seja muito bom num conceito conseguir que seja muito bom que tenha a experiência que você tem de criar um conceito, de criar um negócio, de colocar um negócio em pé. Conseguir um sócio investidor e ele colocar... Como é que eu vou te falar isso? Eu estou pensando na matemática da transação. Por exemplo, se eu tenho... O negócio custa um milhão de reais. Eu tenho 200 mil para colocar no negócio. Vamos fazer um investimento de um milhão de reais. Eu tenho 200 mil para colocar, mas eu quero colocar... Eu quero... Eu quero é hora. Eu quero colocar 200 mil, mas eu quero ficar com 51% do negócio. Então, eu vou te vender para um cara, para você que é o investidor do negócio, eu vou te vender por 800... Eu tenho 200, né? Então, eu vou te vender por 800 mil, 49%... Não tem problema nenhum. Entendi o que você falou. Não tem problema nenhum. Você tem que inverter. Você pega... Para ser uma coisa confortável para o investidor, você fala assim, olha, eu vou ter um salário, eu vou ter um prolabore, até você ser quitado. Se for uma coisa que você quer, é ter uma vida saudável, tá? Até você ser quitado, quitado com os juros da poupança, vamos falar. Até você ser quitado, você tem 80% de retirado. Eu vou até te quitar. O sócio... O investidor. Hora que quitar, você me volta a X. Que está o investimento dele, independentemente dos 49% que ele tem. Exatamente. Mas ele colocou os 800 reais. Os 800 mil foi ele que colocou. Você pode dar 100% para o cara de lucro. Entendeu? Não, tudo bem. Essa estratégia é ótima. Você tem um prolabore. É melhor que existe. Você tem um prolabore. Essa dica é ótima, tá? Para você que está assistindo a gente e quer fazer um negócio bom e tem a manha de operar um negócio e sabe o que está fazendo, adorei essa. Você acredita no seu taco, não acredita? Sim. Então, daqui a tempo, você vai ter o percentual que você quer. Você tem um prolabore que é bom para você viver. Se compromete a pagar 100% do lucro para o investidor que colocou os 800 mil, mas que levou 49%. Você mantém os 51% do negócio. Então, você está dando as cartas. O cara nunca vai falar, pô, você está brilhando porque você é o Mickey do negócio. cara, essa é uma estratégia interessante. É possível fazer isso? É, eu fiz muito isso na minha vida. E você tem visto isso acontecer ainda? Quando eu faço, o que acontece? Porque era diferente, né? Era diferente. Numa época... O cara entrava sem nada, tinha já no papel e dane-se, vamos tocar. Não tinha experiência, né? O mercado... Eu mesmo fui me adaptando ao mercado, né? Hoje eu adoro fazer gestão. Adoro fazer gestão do que eu sei fazer. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é assim, eu faço bem o que eu sei fazer. Eu não me meto... A gente já conversou sobre isso também. Eu não me meto no que eu não sei fazer. Mas o que você chama de fazer gestão? Eu faço gestão do que eu faço, né? Que é a... Eu falo que é a frente do restaurante, né? Marketing, visual, decoração. Como é que eu trago cliente? O que tem que fazer no cardápio, tal, tal. E o resto, eu respeito... Cara, eu aprendo a delegar muito menino. Eu sou empresário desde muito menino, entendeu? Então, eu tenho essa coisa de delegar. Eu delego tudo, né? Eu não gosto de ficar esquentando... Você é muito parecido também, né? Eu delego bastante, cara, entendeu? Então, eu crio... Eu falo que eu não crio equipe, eu crio soldados, né? Eu tenho pessoas que estão comigo há mais de 10 anos trabalhando e só de eu pensar, eles sabem que eu delego. Porque se você não delegar, você não tem como culpar. Você não tem como descobrir se o cara é bom ou ruim. Porque você é o centralizadorzão e fica pondo a mão em tudo, entendeu? Então, é basicamente isso. E aí, você delega... Você falou que você é bom no marketing, você é bom no cardápio, você é bom no ambiente, na decoração, ou seja, no conceito. E aí, você delega a parte, o quê? Administrativo financeiro? Financeira. A parte chata, recursos humanos. O próprio chefe de cozinha, eu me meto na hora de fazer o cardápio. O que ele faz lá dentro da cozinha dele, quem ele vai contratar ou não, que não é dele. Porque eu vou passar a régua com ele no final da semana. Uma vez em semana, eu tenho uma reunião, que eu passo uma régua no final da semana e falo, bichão, você não consegue segurar um cara aqui dentro. Eu vou ter que me meter na sua cozinha. Eu comecei em cozinha. Eu comecei em restaurante de faxineiro na Califórnia. Eu passei por todos os setores dentro. Restaurante do quê? De faxineiro. Ah, entendi, entendi. Italiano. Limpando o restaurante até chegar... Eu também já fui faxineiro na Suíça. É, incrível, né? O nome era lindo, chamava Neto Ayer de la Nui. Lindíssimo. É até o nome de restaurante. Aí, quando eu ligava, eu morava lá na Suíça e estava fazendo viagem de mochilão. Aí parei na Europa, né? Aí parei na Suíça e arrumei um emprego. Fiquei dois meses e meio nesse restaurante na beira do Lago Le Mans, que era super chique e tal, o local. Era um hotel bacana. Aí eu liguei, era Natal, liguei para a minha família aqui em São Paulo. E aí, o que você está fazendo? Falei, não, mãe, eu sou Neto Ayer de la Nui. Ela falou para as amigas dela. Meu filho é Neto Ayer de la Nui, cara. Deve ser um negócio espetacular. Falei, não, mãe, fala para elas que eu sou faxineiro noturno. Neto Ayer de la Nui era faxineiro noturno. Sensacional. Por exemplo, posso voltar no conceito um pouquinho? Só um parênteses. Se você me conta essa história, tá? Você já me contou agora, eu acabei de criar um restaurante para você, entendeu? Então, só desse gancho que você me dá, eu já crio um restaurante inteiro em cima disso. Do faxineiro que virou, quem você virou, eu vou fazer a história inteira e tal, tal, tal. Isso é o que eu faço da vida. Você vai vestir a história toda. E eu faço isso, modéstia, a parte muito bem. Tanto que eu comecei a ser contratado a fazer coisas no exterior, entendeu? Porra, que legal. Em que país você fez? Eu fui em Portugal, fiz na França, fiz dois nos Estados Unidos, e fiz um na Inglaterra, e ele, infelizmente, não ficou de pé por causa do ano de setembro. Quando eu dei a Torre Gêmeas, o mundo parou e eu estava no meio da obra. E você foi contratado por pessoas de lá para fazer isso? Na França, de lá. Nos Estados Unidos, um de lá e um daqui. Em Portugal, um de lá também. E você ia para lá, fazia? Eu ia com a minha equipe. Ficava lá. E o seu trabalho passa pelo conceito que você já falou, mas passa pela implantação também? Sim, tudo. Eu faço tudo, cara. Eu vou... Eu sei todo o processo, porque eu não sei fazer sozinho. Eu sei todo o processo, desde achar ponto, prefeitura, como é que tem que fazer. Eu sei... Como eu não me meto, mas eu sei tudo o que tem que fazer. Eu sou péssimo em algumas coisas, mas eu sei exatamente o que tem que fazer. Não põe minha mão. Eu trago pessoas melhores que eu para fazer. Todo mundo que trabalha comigo, que não faz o que eu faço, tem que ser muito melhor que eu. Uma muito melhor. Porque eu também sou uma mala, porque eu sou o Zé Perfeição. E eu adoro pegar desafios restaurantes que não vingam, entendeu? Eu não acredito em ponto ruim, eu acredito em conceito mal feito e casa mal tocada. Então, eu já peguei casas mortas. Você fala, isso aqui não vai virar nunca e fazer ela virar forte. Isso, modéstia à parte, eu faço muito bem. Mas morta que tinha um conceito legal. Não, dava para resolver. Eu já também peguei casos que eu sentei para fazer reunião com os donos, um deles é um dos meus melhores amigos. Eu falei, bicho, você fez tanto, está tão ruim o seu conceito que a melhor coisa é demolição. Porque não tem, você acabou com o negócio, entendeu? Então, só que você tem que falar isso, você pode criar um inimigo, o cara pode te dar um soco, ou o cara pode entender e falar, pô, o que você faria? Como eu já peguei o cara, o que você faria? Ela tem que gastar mais 600 mil para resolver. Puta, eu não tenho. O que a gente faz? Então, vamos tentar resolver desse jeito ou vamos tentar vender o ponto? Pelo menos você não perde tudo, porque você vai perder tudo e vai piorar a sua situação. Eu peguei um caso, eu não quero citar nomes, são coisas conhecidas, que não entrava ninguém, vendia 20, 30 mil por mês, né? Eu entreguei essa casa. Em um ano, o cara falou, Lala, eu quero que você vire para mim porque eu tenho cinco casas, é uma marca conhecida, hoje é conhecida, depois que eu mexi na marca, hoje virou uma marca conhecida, é uma marca que estava falência. A ideia era boa, mas tudo o que ele fez estava ruim. Inclusive, o cara que ele pôs para operar não gostava de comida, quer dizer, era uma coisa para mim. Eu sou um obeso escondido, né? Porque eu amo comer, eu amo cozinhar, eu amo ler de comida, eu faço isso o dia inteiro, vendo coisa de comida, né? E aí eu entrei, mudei todo o processo que tinha, mudei, mandei um monte de gente embora, inclusive o operador dele, arrumei a casa inteira, fizemos ela vender, fizemos e vendemos para um cara que expandiu, hoje é uma casa de sucesso, entendeu? Eu peguei, eu tenho uma história minha que eu também, infelizmente, eu gostaria muito de citar os nomes, de um grupo muito famoso que estava numa situação péssima e ele pediu para eu criar, para eles saírem, eles não estavam conseguindo sair de onde eles estavam, porque eles mexiam com luxo e não estavam conseguindo sair, estavam presos nisso e eu acabei criando um conceito para eles que mudou a história da vida deles, entendeu? E hoje é um puta sucesso e o grupo está gigante. E a localização? Mata um negócio? Atrapalha, né? Antes eu brincava. Porque todos os negócios que você opera, que você falou hoje, que você comentou aqui antes, no começo da nossa conversa, estão nos jardins, né? Principalmente nos jardins. Os jardins, eu conheço os jardins acho que pouca gente nos jardins, né? Eu estou há 34 anos nos jardins. Eu conheço cada... Os jardins eu posso ter um ponto bom aqui, se você andar uma esquina e virar direito, o ponto é o pior ponto. É, é isso que eu ia te perguntar. Os jardins, eu falo que é uma serpente, que ele vai andando, você tem que estudar os jardins para saber para onde você vai, porque essa serpente, às vezes, aquele lugar fica ruim, entendeu? Então, eu não acredito em ponto ruim, eu acredito em conceito mal montado, né? O Limone, quando eu montei, não sei se você chegou a frequentar, o Limone não tinha nenhum comércio até o Almanara. Era 100% residencial, nem o pão de açúcar existia, né? Era um monte de casinha e tal. Então, o Limone, eu brincava, ah, como é que você vai montar um negócio novo? Porque aqui, o conceito aqui é o seguinte, em céu escuro, estrela brilha mais. Esse aqui é o primeiro restaurante de alta gastrovia para jovens do Brasil. O conceito estava montado. O jovem, não tinha concorrente, o cara ia ao Limone, o Limone foi uma febre sem precedentes, né? Ele vendia meio milhão de dólares por mês em 1995, não é pouca coisa, né? Meio milhão de dólares por mês. O dólar estava dois para um, dois e pouco. Era um milhão, era muito dinheiro, uma casinha de 80 lugares é muito dinheiro. Não tinha isso. E você falou de bares, né? Do Abstinto, do Ângelo Leuzzi. Como que você vê essa, por exemplo, se você tiver, você que é um especialista em criar conceitos, se alguém chega para você te matriculando para você criar um conceito de bar ou um conceito de restaurante ou um conceito de um negócio noturno, como que você vê essas diferenças em termos de última linha, em termos de longevidade do negócio, em termos de complexidade operacional, de montar um negócio com essas diferenças. Vou te explicar já. Com essas diferenças. Mas, porque quando a gente fala de uma operação gastronômica, tem um monte de operações gastronômicas, né? Tem todos os tipos. Mas, eu acho que as principais, digamos assim, um restaurante, um bar e uma casa noturna são, cara, são coisas completamente diferentes. Exatamente. Eu já tive boate, já tive um monte de coisa. Então, eu lembro que você me falou. E, como que você vê a diferença desses conceitos nessa questão de lucratividade, de longevidade e de complexidade operacional? Eu vou te explicar. Quando eu sento com um cliente novo, eu tenho um cliente que eu atendi ontem, a primeira pergunta que eu faço para o cara é o seguinte, você está montando isso aqui para o seu ego ou para você ganhar dinheiro? Seja muito sincero na sua resposta. Às vezes o cara mente, porque você vai discutir depois de dois meses. Mas, não, é para ganhar dinheiro, então é para ganhar dinheiro. Então, você tem dois modelos para eu criar para você. Ele nunca vai falar que é pelo ego, né? Mas tem cara que fala, tem cara, eu quero pegar mulher, eu quero fazer contato, eu quero fazer network, cada um fala de um jeito, depende se o cara é moleque, tem até o moleque falando uma boa. O que eu falo é o seguinte, você tem dois modelos que eu posso criar para você, o reformável e o restaurável. Aí você pergunta, Lalo, o que você acredita no restaurável? Por exemplo, LeJazz. LeJazz é um modelo que daqui 400 anos, se tiver uma bomba atômica e o LeJazz estiver aberta, você vai ter cliente na porta, porque ele é restaurável. Estou citando um caso, sou amigo dos meninos, eu acho genial. Então, tem um modelo restaurável, Lacasserrol, né? O que é restaurável? Restaurável é um modelo, você não precisa, olha, essa sala aqui, daqui a pouco você não aguenta mais esse prateado aqui, você vai pintar de verde. LeJazz, vai ser sempre, ficar aquele, até o mofo onde está, você não quer mexer. Ele é restaurável, você não precisa mudar. O conceito é tão bem amarrado, é um conceito tão longevo, é uma coisa tão clássica mundialmente, que você vai embora, até para uma boate, entendeu? Você pega um bareto do Fasano, pode ficar mil anos do jeito que está, não precisa mudar um tecido lá dentro, entendeu? Então, eu, eu, no meu gosto, para quem quer ganhar dinheiro, eu prefiro um clássico. Eu não suporto coisas restauráveis, mas eu sei fazer muito bem coisas restauráveis, porque é um exercício, é uma criatividade. Aí eu piro, faço o que eu bem entender. E o reformável? Restaurável? Não, você falou reformável. Reformável é um conceito que daqui 4, 5 anos você não aguenta mais aquele vermelho, você não aguenta mais aquela decoração, porque aquilo vai cair. É uma coisa modal, né? Até como um boate, você pode dizer, se você fizer uma coisa muito high-tech, high-tech, quanto tempo dura um high-tech? Dura dois anos e meio, né? O iPhone, que não vale mais daqui a pouco, né? Então, assim, o restaurável é uma casa que você vai dar um tiro de 5 anos, um tiro de 4 anos. Eu tinha uma ideia lá atrás minha, que era fazer tudo 360. Então, bistrô 360, que era os restauráveis. Era um conceito que eu queria criar. Tudo 360. Era uma linha de coisas 360. Durava um ano. Você abre ela para um ano ser super diferente, entendeu? Então, você faz um bistrô completamente maluco que dura 360 dias. O cara já sabe que dia tal de janeiro ele vai fechar. Pô, só isso. O cara já fica em pânico para ir no lugar. Eu já ficaria. Eu sou um curioso, entendeu? Então, era toda uma bistrô 360, pega um ponto barato, pega o 360 e ganha dinheiro 360 dias. Entendeu? Que é o restaurável. é o extremo do restaurável. Entendeu? E quais os conceitos de bar que você considera que dão certo? Os restauráveis, que eu acho que são muito legais. Tem vários, desde o grupo Astor. Você pega o próprio Astor que eles abriram na Paulista. É incrível aquele lugar. Eles são muito bons. Então, mas aí a gente volta à questão da localização também. Porque ali ele pegou um local. Se você botasse no meio da Barra Funda. Nossa, cara. Ele pegou um local. Então, eu não sei. Uma vez eu cheguei para o Fasano, para o Fabrício, que morreu infelizmente, que eu amava ele de paixão. Falei, Fabrício, vamos fazer o seguinte. Eu estava com, sei lá, 16 restaurantes famosos. Falei, Fabrício, vamos fazer o seguinte. Você lembra onde era o Rose Bombom? Lembro. O Rose Bombom, perdão. Ai, fugiu o nome. Aquele que tinha na Barra Funda o Radar Dantan. Lembro. Lembro. Do Arthur. Exatamente. Ali tinha muitos imóveis legais. Eu falei, Fabrício, vamos fazer o seguinte. Vamos montar três casas do Fasano aqui e três casas minhas. Porque é o cara mais velho, o cara mais novo, que eu estava bombando. Vamos montar uma companhia asiática, vamos montar um Fasano e vamos pegar essa rua. Cara, que aluguel era assim lá. Eu fui ver o galpão do Rose Bombom. Era tipo, enquanto um no Jardim, vamos falar a época, enquanto o nosso carro feita a 10 mil, um galpão de dois mil metros que estava a oito mil. Eu falei, vamos montar casas nossas, comprar todos os pontos, vai vir todo mundo atrás da gente. Porque as nossas casas são muito legais e famosas. Isso está do lado, entendeu? E vamos criar bairros, né? Para poder explorar. Isso é muito legal. Só que existe, no caso do Fabrício, porque dependia da família e tal. Mas se você pegar um grupo de donos de restaurantes famosos, é que tem muito ego no meio, né? Fala, gente, vamos pegar um bairro nada a ver, que é a Ferreira de Araújo, cara. Entendeu? Não, o próprio do Anjo, lá do Clube Base, lá no final da Brigadeiro, que é um local horroroso. Exatamente. Mas você pega junto a... Mas aí também tem a questão dos sócios, a questão do marketing, a questão de quem está por trás. Mas se você pegar seis caras com essa cabeça para frente, né? Não, o Eroanta, pôr no meio do Lago da Batata. Então, mas pegar o Eroanta, o Lalo, o Fazano, e pega um bairro nada a ver e monta ali, é óbvio que vai explodir. Porque é o destino. É o cara pegar a coisa e ir lá comer no restaurante na PQP. Entendeu? É o destino. Então, você cria uma ilha de destino sem precisar ficar pagando um milhão de pontos. E ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Entendeu? Ninguém faz, cara. Pela gente, me ouve, ninguém faz isso. Eu estou pronto, eu sou o primeiro a levantar a mão para ir. O cara fez lá na ZL, né? O Guilherme Temperano, aquele negócio. É, mas cara, mas é diferente. Cara, é demais aquele assunto. É incrível, mas é diferente. O cara fez lá o investimento que ele fez. Eu estou querendo juntar donos, ali é dele, né? Eu estou falando de juntar, não precisa gastar tanto dinheiro, você vai pagar um legal barato e vai... Vamos eleger essa... Vamos sair todo mundo de carro junto numa Kombi e achar ponto. Ó, essa rua dá para alugar 10 pontos. Vamos cada um... Meu, é óbvio que vai lotar. Entendeu? É isso. Então, isso vai ser diferente. Isso é buraco de mercado. Entendeu? É isso que eu acredito na minha vida. E, Olalo, para a gente já ir terminando, que conselho que você daria para alguém que queira montar um restaurante e não é do ramo de restaurante? Porque é o que mais tem por aí. É o que eu vejo que mais tem por aí. A gente que não... O conselho que eu daria é me contrata ou te contrata. Porque, cara, se você montar um negócio ou qualquer outro consultor de qualidade, se você montar um negócio e você não é do ramo, eu não vou nem falar que 90% é 100% de chance de quebrar. 100%. Porque restaurante é a coisa... Meu pai era médico, eu era dono do hospital. Ele fala, eu nunca vi um negócio igual ao seu na minha vida. Eu nunca vi porque são mundos dentro do próprio restaurante. São muitos mundos, né? O mundo do operador com o mundo do financeiro, com o mundo do investidor. Cara, é uma coisa... Você sabe, bicho. Você fala isso o dia inteiro. Ele dizia que o hospital é menos complexo... Muito menos. Muito menos. O Fasano falava isso. Isso que é uma loucura. Agora, o Fasano me falou uma coisa na época. Ele falou, você acha que o nosso ramo é difícil? Você não sabe o que é o hotel. Eu nunca operei o hotel. Eu já operei o hotel. Ele falou, você não sabe o que é o hotel. É uma coisa maluca. Ele falou... É, o departamento de alimentos e bebidas é um departamento do hotel. Mas ele falou que o cliente é terrível. Que tem todas as complexidades de um restaurante, só que multiplicado por cinco, seis restaurantes. Enorme as coisas todas. Cozinhos, depósitos, os estoques, as coisas todas. E mais o resto, né? Toda a experiência que o cliente tem no hotel. E é 24 horas por dia. O restaurante fecha, pelo menos. Ele falou do cliente que a internet está ruim. Não sei o que lá. Ele falava que é uma loucura. É de enlouquecer aquilo. É uma loucura. Mas o varejo também é complicado, né? Você que trabalha no varejo também tem as suas... É, o varejo... O varejo eu digo de roupa, de moda, com as coleções, com o nível de... Se você ouviu aquela frasinha, primeiro aprende a vender, depois escolhe uma profissão. E se você for um bom varejista e eu trabalhei com os melhores, e eu trabalhei com o tufico, eu sou amigo das famílias até hoje, né? Se você vira um grande vendedor, cara, a chance de você dar certo na vida é gigantesca. Porque o vendedor... Eu falo que o vendedor é um cheirador de sangue. Ele entra lá... Você entra um cara na loja de calça jeans, camiseta branca, tal, tal. Mas ele tem um detalhe nele que você vê que ele tem grana ou que ele vai comprar. E isso é o cheiro, né? E isso pouco dono de restaurante tem, né? É o cheiro. Então, por que eu falo que eu não sou... Eu sou um varejista. Eu sinto o cheiro do negócio. Eu sei qual é o game, entendeu? Quando eu olho meus clientes comendo, eu fico o tempo todo fazendo exercício na minha cabeça de venda. O tempo todo. Apesar de eu amar ir na mesa, de eu amar servir, de eu amar ser legal. Eu amo. Eu faço porque eu amo. E outra coisa, uma coisa que as pessoas não fazem. Não adianta fazer esse personagem, mas a equipe tem que ser sua. Eles têm que te amar de paixão. Eles têm que estar de mão dada com você. Hoje eu ouvi uma frase do meu subgerente de um dos meus restaurantes, dos restaurantes que eu opero, que ele falou, senhor Lalo, sabe qual é a diferença do senhor? É que o senhor é que nem a gente. O senhor senta com a gente, o senhor se conversa, o senhor senta aqui fora com a gente, o senhor bate papo. Hoje o dono de restaurante, ele fica dono de restaurante, ele começa a achar um cara importante. Só que, primeiro, o importante é o cliente, na minha cabeça, né? Como varejista, pra mim a única convenção é a sua equipe é seu time, cara. Entendeu? Não tem jeito. E se você não pegar esses caras pela mão, você esquece, você vai ser roubado, os caras vão te meter no pau. Vai acontecer tudo de ruim. O melhor é o... Hoje eu falo assim, o maior legado que eu tenho, um dia eu faço questão de te convidar, vamos andar do lute até a consolação. Se não sair 20 caras de restaurante pra me dar um abraço, e falar assim, olá, que saudade do senhor. Eles me chamam de pai, né? Que eu chamo eles de filho. Pai, vem cá, dá um beijo. Eu não consigo pagar conta em restaurante. É muito legal isso, entendeu? Porque isso é um legado. E isso aí você não engana todo mundo o tempo todo, né, cara? Esse amor que as pessoas criam por você é real. E isso é muito legal. Tanto quando eu anuncio que eu tenho vaga, bicho, é um enxame de currículo. Isso eu uso muito, levo pras minhas consultorias, tudo isso, entendeu? Olha que legal. E, desculpa, e lá onde é que as pessoas te acham nas redes sociais? A minha é simples e eu sou rápido. É Lalo, L-A-L-O-Z-A, Zanini, ponto... É Lalo Zanini, é arroba Lalo Zanini. Mandou mensagem, eu respondo rapidamente. E a última pergunta que eu faço pra todo mundo que são meus convidados aqui no podcast é se você tivesse que deixar um painel, um outdoor, escrito uma única frase de tudo isso que a gente falou, de toda a experiência que você tem de restaurante, de tudo que você já viveu na sua vida, de todos os perrengues que você já passou na sua vida, qual a frase que você deixaria pra posteridade, escrito num painel grande, num outdoor bem grande? Cara, hoje o que eu mais me orgulho é... Cara, é o amor pela minha equipe, é o legado que eu deixei, é o maior orgulho real que eu tenho do quanto eu sou querido pelas minhas equipes. Isso não tem... Não tem nada que te pague isso, né? Assim, o brilho... Eles me veem, eles dão risada. Eu não chego... Só aquele cara que chega, chega o dono, não. Eles dão risada, eles gostam isso, então seja humilde, né? Eu acho que quanto mais você conquista, quanto mais a vida te dá, mais humildade você tem que ter. Eu já perdi tudo e o que me salvou foi a minha humildade e o quanto eu fui querido com todos. Todas as portas ficaram abertas pra mim. Todo mundo me puxou pra me ajudar, né? Então, eu acho assim, o que eu deixo escrito assim, humildade, 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 todos os dias, seja querido, né? Seja querido com as pessoas, seja real, cara. Você não tem porquê. Ah, mas o cara vai... Paciência. Você fez sua parte. Se o cara não fez, é o problema dele. Eu vou ser querido, eu vou ser humilde, eu vou ajudar. Cara, quantas vezes eu fui fazer consultoria e não cobrei? Eu não cobrei porque eu falei, eu não vou. Cara, o cara tá muito ferrado. Tem um cara muito famoso aí que você conhece, que posso contar a história em três minutos? Tem um cara muito famoso que você conhece e ele me contratou pra fazer uma consultoria uns 15 anos atrás, uns 18 anos atrás. E o cara tava muito ferrado, mas muito. Ele tinha feito muita porcaria. Cara, ele falou, ah, não sei como é que... Eu falei, deixa eu ver, eu arrumei o negócio dele. Deixei em ordem. Ele vendeu. Ele falou, você não me deve nada. Eu fiz de coração porque você é um super pai, tava com um filho pequeno nascendo, etc, etc. Hoje ele é um cara muito famoso, muito respeitado. Ele me ligou 15 anos depois, falou, ah, não sei se você lembra de mim, aqui é o blá, 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 tal, tal, tal. Eu falei, lógico, você tá famoso, cara. Eu falei, cara, eu tenho uma dívida com você. Você foi uma pessoa incrível na minha vida, você transformou minha vida. E eu tenho um restaurante hoje muito famoso e eu quero te dar um percentual do restaurante. Me dá a sua amizade, tá ótimo, tá muito bom pra mim. E assim, minha mãe fala que eu não vim com o chip da inveja. Então assim, eu vejo o seu programa, eu fico feliz, aquele dia que a gente almoçou, eu fico feliz de poder te conhecer, eu tenho essa, eu tenho prazer em ver o ser humano se dar bem. Eu não tenho vontade de que ninguém se ferre, eu tenho vontade de que as pessoas se deem bem. Porque assim, quando você tá no meio de gente boa, eu acho que quem produz muito não tem inveja. Não tem tempo pra isso. Eu nem sei o que é isso. Eu nunca tive isso na minha vida, graças a Deus. Eu sempre, você comprava um carro novo, eu entrava, deixa eu dar uma volta. Eu era o cara da bagunça. Eu sempre torci pelos meus amigos e pelas pessoas que eu... Tem gente que me ferra, que me esfaqueia, mas tá tudo certo, as áreas dele, a vida dele já é ruim. Se o cara tem inveja de mim, a vida dele já é uma porcaria, porque eu sou um porcaria. O que eu sou no mundo? Nada, né? Eu sou uma migalha, né? A gente acha que a gente é importante, não é absolutamente nada, né? Então assim, é isso aí. Humildade, humildade, humildade. E uma coisa que eu faço pra minha vida, se hoje passou o meu dia, eu não aprendi nada, eu perdi meu dia. Sim. E eu ouço... Você não pode dormir tão burro quando você acordou. Cara, não posso. Não, eu fico incomodado. E assim, eu ouço todo mundo, cara. Entendeu? Desde o cargo mais baixo, até porque eu fui faxineiro, até o cargo mais alto, todo mundo tem uma lição, cara. Você tem uma lição, o dia inteiro, é só você observar a vida. Observa a vida, guiando o carro você observa a vida, né? A atitude das pessoas, e assim, se dá pros outros, sabe? Mesmo que a pessoa não te dê nada, ajuda as pessoas, porque vai voltar. Eu não sou um cara religioso, não sou nada, mas eu acredito muito nessa coisa de se doar pras pessoas, entendeu? E quem me conhece vai te atestar isso. O Lalo é exatamente essa pessoa, a pessoa que ajuda todo mundo. E eu tenho um puto orgulho disso, entendeu? Que bom. Muito bom. Prazer fazer parte desse hall de amizade sua. A gente tá conversando, eu tô curtindo bastante. Eu queria, antes de terminar, eu queria... Cara, você me ligou, eu fiquei tão honrado, cara. Eu fiquei tão feliz, né? De você, de a gente ter almoçado, e de você ter me ligado, e ter um tremendo carinho, né? A gente ficou de almoçar no começo do ano, né? Você falou, cara, eu falei, cara, você transformou o meu dia. Sabe quando você fala assim, cara, que demais, foi incrível. Fiquei feliz o dia inteiro. Valeu. Obrigado, Lalo. Obrigado pela presença. Obrigado por vir nos nossos estúdios do Food Nation Cast. Antes era Politicast, mas agora é Food Nation Cast, porque deu um rolo com o nome. E, ó, você que tá aí até agora, tá curtindo esse papo, não esqueça, senta esse dedo aí, segue a gente e se inscreve no nosso canal, tá bom? Porque aí você vai receber em primeira mão todos os nossos melhores conteúdos, antes de todo mundo. Então, faz isso agora, antes de desligar. Lalo, obrigado, cara. Obrigado a você. Mais uma vez, maior prazer ter você aqui. Obrigado, obrigado. até.